Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de unboxing, um vídeo especial com uma camisa que chegou, uma camisa rara e difícil, e uma camisa que nós não tínhamos na coleção, vai agregar muito valor a essa coleção. E eu agradeço desde já ao meu amigo Luiz Quedinho lá do Rio de Janeiro, um especialista em camisas da Adidas, foi ele que conseguiu esse exemplar para nós. Grande abraço Luiz, um abraço a vocês que acompanham o Luiz, sigam também o canal dele no Instagram, que vale a pena, tem muitas camisas diferentes, e essa que chegou é uma delas, vamos ver juntos a camisa que está aqui no pacote. Expectativa! O que será que está aqui? Olha só, atenção, atenção, hein? É uma camisa do Juventus, obviamente, é uma camisa da Adidas, mas olha só esse patrocínio aqui, que raridade, hein? Uma camisa difícil, essa camisa aqui realmente é uma camisa que pouca gente conhece, inclusive, né? Com o patrocínio do Lelo Consórcio, empresa aqui da região da Moca, número 14, número de jogo, camisa que é comprida, inclusive, né? Bem comprida. E essa camisa aqui foi usada na Copinha de 1990, copinha que o Juventus perdeu para o Flamengo. O Juventus foi vice-campeão da Copinha de 90 usando esse uniforme. Na final, inclusive, usou um uniforme branco, você vê na foto aí, nessas fotos, né? Que tem o atacante Silva, do Juventus, entrando em campo com a camisa branca para jogar contra o Flamengo, do Flamengo, lá, do Júnior Baiano, do Jalminha, em 90. Mas essa camisa aqui é uma camisa, então, daquele torneio, uma camisa de base, né? Do Juventus, por isso, um patrocínio diferente, por isso, uma camisa da Adidas, que não é aquelas Adidas que a gente costuma ver por aí, até com patrocínio, eventualmente, Borcó, Trofa, né? É uma camisa com patrocínio de uma outra empresa aqui da região, o Consórcio Lelo. Tá aí, que legal, né? Então, é uma camisa que realmente me chamou a atenção desde o início, quando eu vi, pela primeira vez. E o Luiz Quedinho, muito gentilmente, cedeu para nós, para fazer parte da nossa coleção, essa camisa aqui. Então, muito obrigado ao Luiz, que foi o dono anterior. E muito obrigado a você que acompanha o nosso canal. Eu sugiro, mais uma vez, você acompanhar as postagens do Quedinho, que são muito legais. E eu convido você para voltar na semana que vem com mais vídeos de camisas interessantes do Juventus, como essa aqui, da camisa da Copinha de 90. Você conhecia? Comente aí o que você achou. Semana que vem a gente volta aqui. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quedinho Legendas por Quedinho